Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui para mais um vídeo no canal, hoje a gente está aqui com a participação especial do meu pai Fala aí pai pra gente, hoje a gente vai falar do Fluminense, né pai? Isso E também vai falar do atacante Mbappé da equipe do Paris Saint Germain Fala aí pai, o que você acha do jogador? É um bom jogador, um jogador que sabe jogar pelos cantos, goleador É um jogador rápido O Mbappé ele não estava basicamente vindo Ou seja, o que aconteceu com o Mbappé, entre aspas O procurador dele estava tentando colocá-lo no Barcelona É, revelou qual clube que ele estaria talvez indo Seria o Barcelona, mas aí por causa da saída do Neymar Ele tentou encaixar ele no Barcelona, só que o Paris Saint Germain foi mais rápido E aí conseguiram contratar ele para jogar junto com o Neymar Ficaram que ele não queria que fosse, no caso, no Barcelona Ele não queria jogar no Barcelona com o Neymar Ele queria que o Neymar saísse para ele tentar brilhar mais Porque com o Neymar ele não ia conseguir brilhar Ou seja, quis o destino que ele fosse, no caso, para o Paris Saint Germain E jogasse junto com o Neymar lá É, o destino é uma coisa absurda, cara Mas é um bom jogador, eu gosto muito dele Esse moleque ainda vai dar muitas alegrias no Paris Saint Germain Eu gosto do futebol dele Verdade, ele é um ótimo atacante, né, pai? É, excelente, excelente jogador Um atacante muito talentoso, que força muito Sabe chutar Para mim é um jogador completão esse Mbappé Eu acredito que um garoto que poderia estar muito bem assim Parecido com o futebol dele é o Vinícius Júnior Que joga, joga muita bola Mas ainda falta muita coisa para o Vinícius Júnior chegar perto do Mbappé Eu acho que ele é um mais completão do que o Vinícius Júnior O Mbappé se esforça muito dentro de campo para ajudar a equipe do PSG Pai, fala do Fluminense Do jogo de ontem entre Fluminense versus São Paulo Fluminense ontem atropelou o São Paulo, né, galera? Eu já venho falando isso há algum tempo aqui Desculpe os paulistas, desculpe quem torce pelo São Paulo Até algumas pessoas pedem até para a gente falar sobre São Paulo Eu não lembro que teve alguém que pediu para a gente falar sobre São Paulo Calma Calma, não foi? Que pediu para eu falar sobre São Paulo E você lembra, Calma, o que eu falei para a tia do São Paulo? Que o São Paulo ia brigar para não cair O São Paulo não vai brigar por mais nada O São Paulo está muito mal Entendeu? O São Paulo está muito mal O São Paulo está oscilando muito O São Paulo ganha um jogo A gente acha que ele vai ganhar o segundo, o terceiro e vai embalar Porra, mas é o São Paulo ganha um jogo No outro, o São Paulo acaba perdendo Então, o São Paulo vai ficar até a última rodada brigando para não cair Infelizmente, Calma Desculpa eu estar falando isso para você Mas o São Paulo vai brigar até a última instante para não cair E cravo mais uma vez aqui para todos vocês Corinthians é campeão Campeonato Brasileiro Ah, o Corinthians está caindo Está caindo de produção Isso era previsto acontecer, gente O Corinthians não é invencível Não existe ninguém invencível A única pessoa que no caso é invencível é Deus Ninguém mais é invencível Todo mundo está sujeito a chuvas e trovoadas E com o Corinthians não foi diferente Só que galera, eu estou falando isso já tem um tempão A taça, na mão do Corinthians O Corinthians não perde isso de jeito nenhum Pode entregar a taça ao Corinthians O Corinthians é campeão Depois no final eu vou vir aqui e vou falar para vocês o que eu estou falando O Corinthians é campeão do Campeonato Brasileiro Ninguém tira esse título não Boa noite a todos vocês Se inscrevam no meu canal Deixem o like Se inscrevam no canal Inacreditáveis FC Link na descrição Futebolistas FC Cameração e Camelos FC Todos os canais que eu acabei de falar para vocês Link na descrição Então esse foi o vídeo Se inscrevam no meu canal Acione as notificações Vai falar agora de que, pai? É, eu esqueci Vou falar aqui do Zé Ricardo Era um cara que eu falava muito mal dele Na época que ele estava no Flamengo Tem feito um trabalho maravilhoso no Vasco E aí eu pergunto a vocês Como que um treinador não muda o time? Muda sim Oswaldo de Oliveira no Atlético Mineiro Chegou, chegou bem Ontem perdeu o jogo para a Chapecoense De bobeira Ou seja, os jogadores não jogaram nada Não estavam afim de jogar futebol Não soube escalar o time, né, pai? Não, ele até escalou o time que ganhou do outro jogo Infelizmente o Atlético Mineiro deu mole mesmo Não é que não soube escalar não Ele escalou o mesmo time Só que ontem o time não rodou O time do Atlético Goianiense Deu um nó O Atlético Goianiense não Chapecoense Desculpa Chapecoense deu um nó Tático no time do Atlético Mineiro Lá dentro Entendeu? Então infelizmente O Atlético Mineiro perdeu Mas essa troca de treinador Essa troca de treinador No caso do Do time do Atlético Mineiro Foi muito bom para o Atlético Mineiro Como também Eu acredito que a troca Do Vasco Do Zé Ricardo Foi muito bom Porque os jogadores são os mesmos E aí você me pergunta Pô, mas por que que não tava jogando Com outro treinador Treinador anterior Né, qual era o treinador anterior? Do Vasco? Do Vasco Era o... Esqueci Não lembro Tá, o treinador anterior No caso A gente não tá lembrando O treinador Ah, o... Pô, como é que é o nome dele? Só ganhava de terninho Me esqueci o nome dele Me esqueci o nome do cara Ah, galera Milton Mendes Milton Mendes O Milton Mendes O problema dos jogadores Do Milton Mendes com o Vasco É que os jogadores Não queriam mais ele lá Ele não era unanimidade Os jogadores não gostavam dele E literalmente fizeram corpo mole Vocês podem ver Que a vinda do Zé Ricardo Mudou completamente Essas mudanças É muito boa O Palmeiras É um outro time Que eu falo pra vocês O seguinte Não precisa contratar treinador Palmeiras Deixe esse cara Que tá lá Treinar o time O cara é bom O cara é um cara caseiro Conhece o time Conhece a casa Já está há um tempão lá O cara é interino Já há um tempão Vocês vêem aí O Fábio Carilli O que que tá acontecendo com ele? O cara tá prestes a ser campeão O que que o cara era? Auxiliar Eterno auxiliar Deram oportunidade O cara hoje Tá aí brigando Pelo campeonato brasileiro E vai ser campeão Faz a mesma coisa Agora a diretoria Aí do Palmeiras Deixe esse cara ficar Que esse cara vai acertar o time Ele já mudou o time do Palmeiras Se vocês não observaram Eu estou vendo o jogo Do Palmeiras aqui O Palmeiras já tá com uma nova cara Tá botando os jogadores Que já estavam no estalil Um tempão Ele tá colocando os jogadores Pra jogar Esse cara tenho certeza Que ele vai acertar o Palmeiras Deixa esse cara treinar o Palmeiras Não contrata treinador nenhum Não vem com esse negócio De querer contratar o Mano Menezes Tirar o Mano Menezes Do Cruzeiro Pra levar pra lá O Mano Menezes Não sai do Cruzeiro Eu garanto isso pra vocês Esse ano não O Mano Menezes Vai renovar com o Cruzeiro Pro ano que vem O Mano Menezes Tá com uma moral Muito grande com o Cruzeiro Levou o time do Cruzeiro A ser campeão Da Copa do Brasil E encaixou bem no Cruzeiro Então Deixa o cara Treinar o time do Palmeiras No fim Vai arrumar uma ideia De ficar trazendo o Mano Menezes Pra fazer a mesma Cagareopância Que fez o Cuca Deixa esse cara lá E ele vai dar conta do recado Eu não tenho dúvida disso Os jogadores gostam do cara E quando os jogadores gostam Eles abraçam E vão com o treinador até a final Então deixa o treinador lá Se tá dando certo Time que ganha não se mexe Deixa o treinador lá Galera Desculpa aqui pela música Foi mal aí Então é isso aí Tamo junto sempre Valeu